Uma belíssima solenidade de posse foi realizada na Associação Comercial da Bahia da nova diretoria. Nós do Metanoia nos fizemos presentes. Honrado com as presenças, honrado com os amigos dos prestigianos e disposto a assumir a coordenação dessa nova diretoria que está assumindo os trabalhos da sessão. Nós temos que honrar as tradições, dar continuidade ao trabalho dos amigos e produzir o que for possível para continuar esse trabalho de engrandecimento. Uma mensagem de dever cumprido, de ter tido a oportunidade de realizar alguma coisa em prol da nossa comunidade, através da nossa instituição, que entra no seu terceiro centenário. Então é um prazer pessoal muito grande, porque ter sido presidente da Associação Comercial foi uma experiência que jamais eu esquecerei na minha vida. A Associação da Bahia está no momento álgido. Cumpre 200 anos, brilhantemente, a mais antiga das Américas e da Europa Ibérica. E passa de um ótimo presidente Eduardo, com excelente trabalho, para um companheiro de extremo valor, que é o nosso Marco Meirelles. Eu estou aqui com muito prazer para cumprimentar o novo presidente e parabenizar o antigo presidente Eduardo pela sua gestão, com a sua diretoria. E eu acho que a casa está sempre bem entregue, não é? Muito esperançoso que quem hoje se impossa faça uma gestão brilhante, como acaba de fazer o Eduardo. Sorte que a Associação Comercial, no ano do seu bicentenário, teve o prazer e a honra de ver aqui essas manifestações cada vez mais efusivas de apoio. A democracia funcionando, em que é salutar a renovação do poder. E o Eduardo Moraes deixa a presidência com um êxito extraordinário de realizações. E o Marco que assume tem competência e amplas condições de realizar um trabalho tão profícuo como foi realizado pelo seu antecessor, Eduardo Moraes. Eu acho que é um grande desafio para o amigo Marcos, porque as últimas gestões aqui na Associação Comercial da Bahia foram maravilhosas. Então, ele vai ter um desafio muito grande. Com certeza, vai ter que abdicar muito da família, de tudo. Eu que já vivi com uma Associação dos Produtores de Café da Bahia, Associação dos Agricultores da Bahia, Câmara Portuguesa, eu sei bem o que é isso. É uma dedicação, a família reclamando, muita coisa, mas eu acho que vale a pena. Essa antiga entidade, essa entidade de 200 anos, é uma entidade que sempre trabalhou pela iniciativa privada e pela livre iniciativa. Então, nós procuraremos dar continuidade a esse trabalho. A sociedade baiana e o contexto empresarial do nosso estado, além de autoridades constituídas, testemunharam o momento solene da posse da nova diretoria da Associação Comercial da Bahia.